Olá, hoje falaremos sobre o coletor de pão industrial. É um equipamento portátil desenvolvido para processos que são realocados constantemente dentro do pátio produtivo. Utiliza um motor WEG com grau de proteção IP55. Esses equipamentos são fabricados através de chapas de aço intertravadas, contam com fechos rápidos, porta de inspeção e reservatório de escoamento. Possui um filtro plissado, tubular e um reservatório para a parte inferior. Visite nosso site www.brasfiber.com.br